O Centro de Convivência do Idoso nunca deixa passar uma data em branco e hoje está comemorando o Dia das Mães. Estamos com a Sônia Aparecida, coordenadora dos idosos, que vai falar um pouquinho desse trabalho de hoje que é especial, que é o Dia das Mães, com sorteios de vários brindes. Sônia, mais um evento do Centro de Convivência do Idoso. Bom dia a todos, sim. A gente preparou as mães, né, que domingo é o Dia das Mães, a gente fez hoje. Hoje, vai ter muitos brindes para as mães, sorteios de brindes para as mães e o salão está lotado, você viu, está lindo, maravilhoso. Você viu uns cafés da manhã com frutas, logo mais, você vira o almoço e à tarde a gente vai sortear vários brindes para as mães. Sônia, hoje a gente percebe que o Centro de Convivência do Idoso nunca deixa passar uma data em branco e sempre comemorando com o pessoal que vem frequentar aqui. E lembrando, mais uma vez, e é importante falar, que não é só para os idosos aqui, é para todas as idades, pessoas que querem passar um momento aqui, aproveitar, dançar aqui com os idosos, brincar, passar um momento divertido é muito bom, né, Sônia? Sim, verdade. Aqui o portão é aberto para todo mundo, quem quiser participar conosco, pode vir à vontade, né? Hoje mesmo a gente tem visita de Cacoal, dia 22 vamos ter visita de Chupinguaia, então aqui, ó, quem vem aqui vai ser bem recebido e a gente acorda com amor e carinho. E eu falei para as mães ficarem felizes comigo e eu feliz com elas, né? E eu estou muito feliz, muito contente com as pessoas, com as mães e elas estão bem recebidas aqui. Para mim é novidade, né? Eu vim aqui duas vezes, três com essa, mas todas as vezes que eu cheguei aqui eu fui bem recebida, graças a Deus. Hoje eu estou conhecendo a pessoa da Sônia, né? E fui muito bem recebida, estou com mais duas colegas de lá de Cacoal, nós somos da BIC, né? Os nossos eventos lá é na sexta-feira, toda sexta-feira, com café da manhã, almoço, café da tarde, né? Então, está sendo bem. E eu quero desejar às mães daqui, né? Um feliz dia das mães, tá? Que todo mundo goze de saúde, felicidade, seja aquelas mães repletas de amor e de carinho com seus filhos, tá bem? Quero já parabenizar você e também falar que seja bem-vinda aqui à nossa cidade de Rolim de Moura, que está sendo portas abertas aqui. Tá, obrigada. Quero desejar para você também um bom dia, tá? E uma festa para todo mundo hoje, né? Com certeza. Tá, tá bom. Parabéns, meu querido. Obrigado. Obrigado, seja bem-vinda.